Olha aqui ó, toda batida e captura da primeira pequenininha, ó, 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 tá gravando? É, Guilherme, já não tá fácil fechar o peixe, hein? Tá aí, peixinho. Feito por ele, ó. Tá lidando aí o momozinho, hein? Dá ali, estagiário. Tá lidando ali. Tá escorrendo o charco? Não sei, nunca fiz uma boia com o charco de ovelho. Sintam o cheirinho, hein? Dá ali, gurizada, aí é uma sexta-feira tardinha no Opo. Começou na pescaria com estagiário. Correndo. Abandonamos a loja às 5 da tarde, olha aí, ó. Dá ali, dinheiro. Vamos, vamos, vamos. Vamos atracar, gurizada. Vamos atracar. A porteira. E vamos lidar com as bocudas. Vamos fazer alguns vídeos pra vocês aí, vamos pegar? Uma hora e meia de pesca tardinha. E amanhã de manhã de tarde, talvez. No sabadão. Vamos ver o que tem que soltar aqui. Tá ventoso? Tá meio chato, mas vamos pegar alguma coisa. X? X? Vai entrar aí. Pera aí. Quem é que se lembra aí quando o bonitinho atolou o atouro? Agora vai atolar essa aqui. Tem que entrar dentro d'água, ó. Senão não alcança. É firme, mas é tu, né? Quando era atouro era firme também. Aí, 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 freto. Dá uma empurradinha. Ah, vou lá empurrar. Ah, entra mais um pouquinho, ó. Deu? Pera aí. Ah, não. Saiu. Vamos ver se vai... Se não é que nem a touro que vai atolar agora. Aqui é firme. Tá, pode ir. Ah, não fez nem encosca dessa vez. Agarrou lá. Dá mais um tirãozinho nele. Porque aquela vez era baixo, era barro. Era lá, ó. Tinha barro lá. Tá, bora, Dalio. Foi. Vamos ver se anotraíram vocês na tarde em um vídeo. Ah, devagar, desgraça. Me queima as mãos aqui. Venceu? Queima as mãos na corda. Vai embora. Aligurizada lá. Me queimou a mão. Bora. Dá aligurizada. Vamos lá. Tentar tirar um peixinho à tardinha, hein. Vamos começar a bater na barragem nos pontos que geralmente não é de peixe. Mas talvez amanhã a gente pesca e deve para não saturar algum ponto, alguma coisa. E um ponto que é mais perto da parte de fundo. O que daí às vezes é onde encosta uma traíra maior que está no fundo e vem encostar aqui. Não tem traíra bem que nem lá no raso. Mas essa aí é uma traíra grande e nós vamos usar a isca das traíras grandes. Zara bruta aí do Edinho. Ai, oi. Dá ali, laranjinha. Saber essa preta. Vamos ver se é um toco aqui. Lá que tá bom, tá muito fechado o mato. Tem um probleminha, o peixe fica. Vai ter, só que o peixe fica lá embaixo. Controla esse barco, motorista de minha tigela. Tá bêbado? Tô. Tô. Vamos ver se é uma traíra aí, Grisada. Vamos lá. Ai, Grisada. Passamos tudo isso aqui, ó. A gente falou que aqui não é de ter de peixe. Não mexeu nenhuma. Mas lá dentro às vezes sai uma boa. Olha lá. Isso vai enredar só a cuida. Vai tomar um choque no fim do choque. Não, leva até pertinho depois e dá o golpe. Ai, ai, ai. Ainda bem que tu tá debendo muda. Vai ali. Ah, ficou. Faz ele baixar. Vai dentro do mato ali, vê se a água tá quente. Você já desceu aqui, diz que tá um gelo fora do matinho. É bem cravado, né? Aê, salva a isca. Acho que tá desligado o choque. Toca aí pra ver. Mas dá bem entre o clínico a pescar. É, a água tá 20 graus, Grisada. É onde a traíra começa a querer se mexer mais. De 20 pra frente. Melhor é o 23. Ah, não, 22, 23 é top. Melhor de todos é 20, não, 22, 23 é quase passando. Não, 24, 25, 26 começa a passar do ponto. Aí elas começam a refugar também o valor. Eu quero pegar peixe hoje. Eu quero pegar peixe, então vamos, que aqui não rolou, Isadora, fazendo toda a volta. Ah, eu quero que bebeleu. Vamos botar no vídeo que não bateu nada, até agora. O sol já tá indo, já fizemos um bom pedaço, agora eu tô. De valorizada aqui, não é bem assim. Ainda mais quando abarrar a gente, de mato. É uma caçada daí. Delisada, delisada. E não sai. Lá mexeu o molal, ó. Nós temos que ir pra o beirado. Lá na beirinha. Mais pra o beirado. Mais pra o beirado. Entra aqui, ó. Que nós vamos costeando esse mais pesado, hein. Não, é. Tem um metro aqui. Elas tão lá na beira, tem um metro aqui. Chega pra beirada. Não que o Zara Bruta não chegue lá, né, ó. Ó lá. Lá na beirada, ali, pô. Tem uma batida. Só que quem é que tira de lado, hein. Óbvio, é uma peixe-eleca, mas é. Mas é? Ah, mas eu vou pegar ela. Essa sonzeira? Tem um carro pra cima, mano. Toma. Mexe, mexe, mexe. Bonita até é. Não é tão pequenininha. Não é a mesma. Tá, a tia aqui é pequenininha. Tem uma pena que é bem onde a Mésica tá passando. Ah, vamos enlouquecer ela, ela não vai vir. Tá deixado pra ti. Ah, bota uma soft na outra varinha e só larga ele pra dentro. O bicho tá olhando pra cima. Alguém, hein, mano. Não quiseram. Essas coisas aí, zigue-zague em cima de mim. Na direita, cara. Olha lá. Tá. Ah, não posso fisgar, tua varinha tá em cima. Pode fisgar, sim. Não ia dar na varinha. Tá ali, é. Ó, bateu uma peixe-eleca, bateu uma peixe-eleca. Elas tão querendo coisa de larga. É, tem que vir. Ah, essa aqui dá pra trabalhar de frente, ó. Ó, ó lá. Ela vem, consegue vir quase sem zarar. É difícil não fazer ela zarar, porque ela é zaradora, mas dá. Ah, perdi, não tava traída agora. Não tava ligado. Bota burro. Olha aqui, ó. Toda batida e captura da primeira pequenininha. A câmera não tava ligada. Por isso que pegou a traída. A câmera não tá ligada. Ai, grisado, azar, a bruta. Quem acha que é isso que é grande pra traída pequena? Olha o tamanho do bichinho. E tá aí, ó. Encheu o zãozol na boca. Primeira a traída. Achei um lugarzinho mais propício. Tira o óculos, tá dedinho ainda. Tá dedinho ainda. Então tá bom. Vai ter uns 40 minutos de pesca. Vê quanta saia aí em um pouco mais de meia hora. Tem mais. Tem mais. É, vão ficar até escurecer. Hoje não temos hora. Temos acampado aqui fora. Vai desembaro esse barco aí. Tá passando muito rápido. Ou um calheira aí, ó. Eu acho que o meu do outro lado é a mão. Aí, grisado, ó. Pererequinha. Zarar, a bruta da Turbuíscas. Vamos soltar ela aqui. E aí, anzolzinho, velho. Esse é violento. Para, louquinha. Agora ficou bonito sem vento. Aí, ó. Bora pra trás sem vento. Agora ficou bonito, né? Se não fosse só piranha, dava uma zarinha pra trás ali. Tá aqui as alicate no meio da nós dois. É, cheio de mato. Mano, uma foi, hein? Quantas vai sair em 40 minutos? Um pouco mais. Não conta muito. Não, mas o vídeo vai ser. Quantas vai dar? Se não tirar, vai ser só essa que daí no vídeo. Aqui tá mais rato. Só hoje. Essa isca só hoje. Então nem vou tentar uma zarinha e baixar tudo. Não, pô. Vou botar o que tu quiser. Aqui vai a zarar bruta. Vai tirar as brutinhas. Teve aí. Não, eu vou. Olha lá. Toma. Pegou? Peguei. Tá gravando o pulo, velho. Tá gravando? Agora tá. Tu não viu o pulo que ela deu? Não vi? Atacou fora d'água. Pô, é nóis. Saiu uma do lado lá, ó. Olha, olha. Enlouqueceu. Não é Black Bess pra chegar e grudar ali. Aí, olha lá. Escapa no dia de São Lu. Aí, ó. Segunda, ó. Duas. Duas peixeirecas na escagranda. É quebra a vara. Quebra. É, grudar. Não tá fácil fechar o peixe, hein? Aí, peixinho. Ó, essa tá a seme inteira. Bem gordinha. É, esfrega. Tu que não conhece, vai atrair. Passa um pouquinho. Bah. Passa no barco. É, amanhã nós vamos... É, passa um pouquinho. Amanhã nós vamos pescar de perneira e elas aparecem. Elas não gostam muito de barco. Não, eu tenho que ficar cheirando um pouco atrair. Tem que botar o penago. Tchau. Tchau. Ih, saiu com foguete, né? Duas. Uma pra cada um na Zara Bruta. Suvelhinha. Cadê as treiras boas? Cadê as boas, cara, pra vir nessa isca grande? Não sei. Tu que tem que saber. Aquele dia eu peguei lá aqui. Vamos lá, Guzado. Temos isso aqui pra bater até o sol baixar. Não é nem trabalho. Ó lá, ó. Viu? Viu como tem traira ali? Só não pegou. Vai pra lá. Eu vou pegar. Eu me enredei já. Vou tentar, né? Era pequena, mas era minha. Tchê, tá louco. Na hora dos peixes, nada de peixe. Porque eu não gosto de falar, ó. Na hora que a lua sai, de dia, o peixe para. Vamos ter que dormir e vir a hora que a lua sair fora do céu. Na madruga. Aí o peixe bota. Bota a boquinha a comer. Ó. Viu? Toma. Te ajudei a cair, rapaz. Não, sinto. Eu fui, tava caindo e o bicho bateu. Claro. Ele te ajudou porque foi o barulho recolhido. Me ajudou a perder. Eu só escutei o barulho. Ah, olha aí, ó. Já era a segunda traíra já. Aqui eu não pego. Elas querem coisa lenta e quando para, parece. É, faz ela afundar e vinha afundadinha. Ó. É traíra isso aí. Traíra, mas também tem dois milímetros, né? Ó, e não bate mais, ó. Tão cheia das manias. Toda dengosa. O que que tu é isso? Que ela tá torta pra eu tá afundando. Hã? Ah, tá de soft. Claro. Tá apelando. Não viaja, homem. Não viaja. E o que que o sapo tá afundando, não? Larga dentro, não. Ali já é uma piranha, hein? Larga ali. A cabulazinha não vai... Ah, vai voltar só o anzol. É, não rolou, amor. Não rolou, amor, guritana. Não rolou, amor. Onde tinha peixe há uma, duas semanas, não tem nada. Nada não, né? Duas, três. Vai tirar um, então, recém passou de barco. Tá louco, como é que pode? O que que o peixe faz pra sair daqui? Que nem eu disse pro estagiário, eu queria ser um peixe. Pra saber cadê as traídas daqui. Cadê o peixe? Ainda mais quando tem piranha, ó. Pra elas estarem tudo aí nas beiradinhas, no rasinho, embaixo do mato. Nada. É, ó. Mais uma vez se afirma aquela lá, ó. Que não gosta quando ela tá no céu de dia. Aí amanhã de dia vai dar pesca, quer ver? Na hora que não é o normal. Claro que não. Daí vai dar pesca. Ela não vai tá lá. Olha, não saiu uma traíra, ó. Nós andando no mato, não saiu uma traíra. Ai, me perdi. Ai, me perdi. Tá bom, tá bom. Vai se enredar aí o motor. Onde é que vai ter que ir? Vamos ver, gurizada. Vamos ver se dá um vídeo aí. Na manhã. Pega mais algum peixe pra completar isso. Vamos ver o que vai dar. Vamos fazer uma boia. Vamos terminar o vídeo com uma boia. Então, é a vida pesca inteira fazendo boia. Vamos fazer uma chanta. Quem vai fazer boia? Quem? 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 Tu que vai fazer? Claro que é. Ah, então tá. Eu vou ficar tomando um drink. E tu sabe fazer boia? Sei. Ah, aprendeu agora. Não vai saber fazer um carreteirinho. Não vai, não. Sai, gurizada. Você vai conseguir na boia, então. É uma pescaria como um todo, então. Só com três traírem e mais umas batidinhas. E uma perdida. O estagiário me derrubou bem na hora. Vamos lá. Na manhã, sem essa praga de dia, vai dar peixe. Daí vai ser outro vídeo pra vocês. Dá, gurizada. Olha lá. Depois de um banhinho, esquecemos de gravar o estagiário tirando o charque de ovelha aí, ó. Tem uma ovelha inteira em charque ali. Diz que vai ser um carreteiro de charque de ovelha, né? Aham. Aham. Feito por ele, ó. Tá lidando aí o momozinho, hein? Dá nele, tomate. Tão vindo até tomando uma coquinha? Dá, mas tu nem tocou nisso aqui. Dá uma coquinha. Uma coquinha batizada com fernezinho, né? Mas é uma coquinha. Tão me tem uma boia. Então, fim do vídeo é com a realidade da pesca. Vamos fazer uma boia. E amanhã, de manhã, vamos entrar cá na pesca de novo esse per se mexe. Aí, ó. Tá só fazendo tudo, não vou fazer nada. Eu vou me sentar. É, pelo menos bebe, né? Então tá. Deixa eu ver. Vamos lá, gurizada. Depois eu mostro como é que vai ficar o carreteiro de charque de ovelha. Vou jogar uns três ovos fritos em cima e vamos comer tudo isso aqui de cebola. Vai ser carreteiro pra seis pessoas. Não, tem que ser bem a cebolada. É, bem a cebolada. Então tá, gurizada. Vamos lá. Mostramos depois pronto. Eu digo se ficou bom ou não. Dá, estagiário. Tá ali. Tá lidando ali. Tá escorrendo o charque. Não sei. Nunca fiz uma boia com um charque de ovelha. Estagiário que sabe. Vamos ver o que vai sair. Vou esperar, né? Só é estagiário de bobeira mesmo. Só era estagiáriozinho de bobeira. Agora tá de patrão. Mete quente, né? Só vou esperar uma boia, né? Vamos ver se eu vou jantar bem hoje. Boia, gurizada. Tá saindo. Esqueci de gravar um pouco do processo do bonecrinho lá. Tá tirando a graxeira. Porque era um quilo de graxe, deu ver, né? Essa boia velha gorda. Será que vai dar bom isso aí? É a janta e almoço amanhã, né? Hã? Mas dá bom. É janta e almoço. Se ficar ruim, não tem o almoço. Não, mas tá bom. Sinta um cheirinho, né? Nós estamos cheirando a carne aqui dentro. É, a catinga vai ficar dentro dessa casa e é top. Tua mãe vai chegar semana que vem aqui e vai sentir o cheiro. Ei, eu tenho que abrir uma presa lá. Tá top. É, abre um pouquinho aí. Mas é que vai entrar mosquito, rapaz. Mosquito o quê, rapaz? Agora eu vou mostrar pronto pra vocês. Tá em processo ali, ó. Faz mais de hora que ele lida disso aí. Faz mais de hora. Tem que ficar bom, né? Que horas são isso? Já são quase 10 da noite. Que horas são? Nós estamos fazendo boia. Que horas são? Nove horas. Nove horas. Sim, nós começamos antes às oito. Às uma hora que ele lida de lá. Sintam o cheirinho aí, ó. Vai ficar bom. Isso aí que é pescaria, gurizada, ó. Na lida. E vamos comer boia e amanhã tem que pescar de novo. Depois eu mostro pra vocês pronto. E depois fechou a noite. Aqui a câmera. Mano, gurizada, eu provei antes pra poder falar no vídeo, né? Olha lá, tem lá, tracato. Tá top. Ó, tá aqui, ó. A garganta. E o nosso almoço até amanhã. E tchê? Deixa eu limpar essa câmera. Pior que tá bom, né? Peraí. Você vai lá fazendo boia, né? Ah, não. A poia da panela agora é com ele, né? Não tem. Tá, posso dizer, fechar o vídeo. Tá top da balada. Vou comer uns dois pratões depois agora. Agora, assim, terminando o vídeo de Antônio, sabe? Fechou? Sem peixe, mas com uma boia top. Top da balada. Top. Top da balada. Um abração pra todos. E amanhã vamos ver se gravar um vídeo pra vocês com peixe. E amanhã vamos ver se gravar um vídeo pra vocês, tá bom?